Agora, vou chamar aqui a minha querida amiga Maísa Carlos, a gente estava hoje na redação juntinho lá, né? Estou fazendo o nosso trabalho ali na redação, mas ela está aqui comigo hoje aqui no nosso fenômeno. Inclusive ela veio até com a cor do nosso, da cor do nosso fenômeno Fica Alerta, né? Já vi, sim. Elegante, como sempre, né, Marzinha? Obrigada, meu amigo. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, meu amigo. Que prazer, né? Com a Adrinha aqui, o Hora do Ventura daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho você vem para trazer um recado, é um recado importante, né? Ela quer falar de um projeto, gente, muito legal, fruto de uma parceria entre o Pai do Estado de Sistema de Comunicação, a Secretaria Municipal de Educação e a Prefeitura de Maceió, né? Está falando, então, desse recado muito importante. Eu quero que você explique todos os detalhes pra gente. Então, que projeto maravilhoso é esse? Projeto incrível, um projeto transformador, principalmente para os alunos da rede municipal de ensino do Fundamental. Então, a rede de ensino básico, e se chama o projeto Se Liga no IDEB, Ventura, para ajudar cada vez mais os alunos do ensino fundamental no sistema de avaliação da educação básica, que é o SAEB. Então, é muito interessante mostrar que eles, os alunos, vão aprender brincando com o quiz interativo. Olha o Wilson Júnior, é tão interessante, de fato, poder acompanhar e todos os alunos empolgados em participar. Inclusive, essa semana eu vou passar por mais de 17, eu acho que é 17 escolas da rede municipal de ensino. E só essa semana eu já visitei a Neide Freitas, França, que arrasa, Neide Freitas também. A escola municipal Padre Pinho, que fica em Cruz das Almas. E a gente também teve o apoio, é claro, da SEMED, o apoio da Prefeitura de Maceió, do UPS com esse projeto, que une cada vez mais e mostra que a gente tem que dar mais apoio e também mostrar que você, de casa, tem que dar valorização à educação, que é muito importante. E não é, olha, eu digo sempre que é investimento, nunca é gasto, é investimento na educação. Agora, vai ter aulão também gratuito para os alunos? Vai ter aulão gratuito amanhã, nesse sabadão, a partir de 8 horas da manhã, vai ter um aulão, onde vai ter também os professores da rede municipal de ensino. Então, vai estimular ainda mais a educação, junto com as duas, os dois principais disciplinas, que vão sair no Saeb, entendeu? Então, eles vão estimular essa galera, os alunos da rede municipal de ensino, com as turmas também de matemática e de português. Mas, antes de falar desse aulão, vamos rodar aí um videozinho de como foi, de como está sendo o Se Liga no IDEB, olha só. Esse é um momento muito especial, né, para eles, porque assim, é tipo o coroamento, né? Porque é uma preparação para a prova do Saeb, que vai ser no início de novembro. Assim, eu acho hoje em dia muito importante a questão das atividades lúdicas, os jogos, porque faz com que eles aprendam brincando, né, isso. Esse é um momento muito maravilhoso, muito bom, porque eles amaram, né, querem participar. Sábado vão estar lá na OAB, então é um momento que a gente só tem que agradecer, né, e rumo ao IDEB, Neide França, o IDEB positivo. Em 3, 2, 1, se liga no IDEB! Se liga no IDEB, com energia positiva. Energia positiva é mostrar para todo mundo, é claro, que também tem a união entre a educação, o entretenimento, mostrando também que com essas atividades lúdicas, a criançada vai aprender também, se divertindo, brincando, e cada vez mais estimulando a educação, que é muito importante. Então, o convite está sendo feito para você, que é da Rede Municipal de Ensino, que não vai poder estar presente amanhã no aulão, você também pode assistir em casa, porque no TNH1, a partir de 8 horas da manhã, vai ter uma transmissão ao vivo de como vai estar rolando esse aulão do Se Liga no IDEB. Vai ser massa, Luiz Júnior. E para mim, uma honra também agradecer, é claro, a Prefeitura de Maceio, a CEMED, ao PSCOM pela oportunidade também de estar presente nesse projeto tão incrível, e participar e ver no olhar dessas crianças, e ter o contato com elas cada vez mais próximo, é fundamental, é muito massa mesmo, literalmente é massa. É massa. Beijo para você, princesa, Deus te abençoe, sucesso para você nesse aulão, e em todas as outras ações que vão acontecer em parceria com o nosso PSCOM.